E o jovem de 22 anos foi preso no último sábado por tráfico de drogas no bairro Paranapungá. Quem vem ao vivo comigo para falar sobre essa ocorrência do setor policial, nossa querida patrulheira que está rodando a cidade sempre. Dá a Oliveira com você. Oi, Rude. Olha, este caso aconteceu na tarde de sábado, no finalzinho, já por volta de 6h30, lá no bairro Paranapungá, como você disse. Os policiais tomaram conhecimento de que em uma residência ali do bairro estaria acontecendo tráfico de drogas. Quando chegaram a esta residência para verificar, de imediato este jovem de 22 anos estava ali no portão e suspeitou, né? Ficou, apresentou nervosismo e quando os policiais desceram então da viatura para checar, já encontraram ali com ele alguns entorpecentes. Dentro da residência havia alguns trocados, dinheiro em moedas. Foram encontradas sete porções de crack, já embalados para comercialização, em cima de uma geladeira também, uma colher com cocaína e mais duas porções já embaladas para venda de maconha. Rude, com o jovem de 22 anos, havia também 300 reais, que ele disse à polícia, dinheiro já fruto desta comercialização de entorpecentes. Obrigado.